Música 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 Muito bem pessoal, para você que está do outro lado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do SampaCast Boa tarde, boa noite a todos Música Estamos aqui a ouvir a música de MC Romano com o título A Mais Bela O Puro Funk do Brasil Música Hoje começamos de um jeito bem diferente de um jeito bem diferente, também está frio São Paulo por isso ainda estamos assim não começamos a aquecer, não começamos a aquecer vamos aquecer daqui a pouco você que está aí do outro lado seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda obrigado por você nos dar essa audiência e nós queremos agradecer pela tua presença aqui boa tarde para você que está aqui no Brasil e boa noite para você que está em Angola você que está em Portugal mais uma vez curta a nossa live aqui o nosso podcast do SampaCast estamos a ouvir agora a música de MC Romano com o tema A Mais Bela e quem está aqui hoje na casa é o MC Romano vamos conversar um pouquinho com ele e ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória musical vamos sair daí fica aí do outro lado olha já temos já temos oito pessoas aqui conosco que estão aí do outro lado muito obrigado deixem vossos nomes no comentário dizem alguma coisa o que é que vocês estão achando do programa o que é que vocês querem que a gente melhore aqui na live deixam sugestões aí e se você que está aí do outro lado ainda não é inscrito no canal filho do Campo Ney Channel então esta é a grande oportunidade corra agora no Facebook subscreva no canal ative o sininho que é para você estar dentro de todas as novidades desse canal vamos embora e outra e outra pessoal hoje nós queremos Pix por favor queremos Pix a primeira pessoa que fazer o seu Pix vamos ler o nome dela aqui vamos deixar props para essa pessoa vamos embora vamos engrandecer o nosso programa a nossa cultura aqui na casa se completa só quatro olha queremos mandar já vamos começar com os abraços a Mayara a irmã do MC Romano está aqui conosco na live está aí compartilhar está vendo a live muito obrigado Mayara seja muito bem-vinda por estar conosco aí daqui a pouquinho o MC Romano estará aqui na casa deixa eu mandar aqui um abraço olha tem um tem um comigo aqui algumas pessoas que estão aí na live está Marisa a Maria está conosco tem muita gente aí na live muita gente muito obrigado por você estar aí do outro lado fique aí não sai daí não sai o MC Romano está aqui na casa o MC Romano hoje trouxe muita audiência aqui na casa fique aí do outro lado tem muita coisa boa muita coisa boa vai acontecer aqui Isaac também está aí do outro lado seja bem-vindo Isaac seja muito bem-vindo esta música é a mais bela o funk de MC Romano que daqui a pouco está conosco aqui no programa olha quem acabou de chegar do outro lado Edilson seja muito bem-vindo estamos juntos meu irmão tem muita gente sai do outro lado vê o velho MC Romano o MC Romano que está aqui na casa olha e deixa eu dar uma dica para vocês que estão aí do outro lado quem quiser ligar para o nosso programa esteja à vontade que daqui a pouco a gente vai passar o número e quem quiser enviar uma mensagem quem quiser fazer uma dedicatória falar alguma coisa para o nosso convidado de hoje que é o MC Romano esteja à vontade podem escrever que ele está aqui a gente está aqui então daqui a pouquinho ele vai estar aqui escrevam, ligam tudo que vocês sabem sobre o MC Romano fiquem à vontade o programa hoje é especial para isso mas para isso olha escuta essa música essa é do bom do bom e do puro funk de MC Romano um estilo típico brasileiro pode mostrar que tudo se completa só quando você está acabou de chegar mais um brilhinho real seja muito bem-vindo Alexandre Minis também está do outro lado bem-vindo meu irmão estamos juntos hoje tem MC Romano aqui na casa estamos ouvindo a música A Mais Bela Alô, alô pessoal peguei a nave e coloquei naquele jeito MC Romano já está aqui vamos começar vamos daqui a pouquinho vamos compartilhar a live aí pessoal ajuda aí ajuda aí que os pessoal que seguem o Romano é muita gente o Romano conta com vocês aí isso aí você viu o recado o recado vamos compartilhar a live pessoal vamos compartilhar tem muito fã tem muita gente que ama o MC Romano aí do outro lado e também já aproveita para fazer o Pix para nós vamos ajudar aí também pessoal no Pix aí para dar dando um apoio a casa aí certo? os pessoal aqui também merece são os pessoal esforçado aí certo? tamo junto eu conto com essa colaboração de vocês aí beleza? tamo junto compartilha 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 a live compartilha que já está aqui o nosso homem está aqui da casa MC Romano esta música é a mais bela aproveita e troca aquela ideia só eu e ela que ela vai eu vou eu vou ela vem na cara ela é a mais bela a mais bela que ela vai eu vou eu vou são 16 horas e 47 minutos esse é o horário de Brasília para você que está em Angola 20 horas e 47 minutos boa noite você que está em Portugal o mesmo horário 20 horas e 47 minutos boa noite você que está aqui em São Paulo é boa tarde ainda vamos juntos tamo junto vamos a isso agora sim agora acho que já estamos em condições de termos o nosso podcast com o MC Romano vamos começar então bem pessoal vocês estão aí do outro lado da live continuem aí continuem conosco até o final do programa como eu disse tem muita coisa boa o nosso convidado de hoje o nosso convidado de honra é MC Romano ele é brasileiro para você que é angolano não sei para você que é angolano está do outro lado ele é brasileiro ele é ele canta funk ele é músico do estilo funk funk é um estilo típico brasileiro é que se fosse tipo em Angola a gente chama de kuduro sabe é como se fosse o kuduro aqui para eles é o funk então é aquele estilo muito sabe muito mexido e nós como angolano gostamos de kuduro e também obviamente gostamos de funk então a gente está aqui com o nosso convidado MC Romano você que é brasileiro você já conhece MC Romano você já segue ele você é fã muito obrigado por estar aí do outro lado MC Romano boa tarde boa tarde boa aí para todos nós aí daquele jeito seja seja muito bem-vindo ao nosso programa Sampa Cast certo é eu que desde já estou agradecendo essa oportunidade aí de estar aí marcando presença aqui no polêmico filho de camponês daquele jeito e junto com o Rodrigo Amador é nós que somos acompanham lá o canal de vocês lá e estou 100% lá deixando um like lá para estar fortalecendo vocês aí também muito bem bem MC Romano é nosso programa a gente sempre todas as semanas a gente tem um convidado aqui né que é para que é para poder tem mais né a gente dá oportunidade e também é uma oportunidade para a gente né e você comeu um cara que tem uma popularidade grande e então isso vai vai nos ajudar muito também não é vai ajudar também expandir um pouquinho mais o nosso programa bem ao começar eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho quem é o MC Romano nome onde nasceu em que zona mora de São Paulo então eu sou o MC Romano meu nome é Igor Teixeira Novaes nasci em São Paulo certo hoje eu estou morando aí no bairro dos Iluminados em Mogi um forte abraço para todos vocês para a Massa Guerreira certo e estamos aí daquele jeito aquele abraço para o povo do Mogi estamos juntos o MC Romano aqui na casa bem MC Romano canta há quanto tempo está no mundo da música então eu estou desde 2017 desde 2017 atualmente já subi muitos palcos aí também certo já rodei uns caminhos afora aí e estou desde 2017 aí vindo aí esbanjando meu dom aí e agora que eu estou começando a soltar na pista minhas letras bom bom isso isso é bom e o MC Romano simplesmente só funk não faz outro outro estilo de música só funk mesmo não não tá aí tá aí já vamos criar a primeira polêmica né o Romano não só produz não só compõe música de funk não o Romano pra deixar bem claro aí o Romano é compositor aí também compõe outros gêneros musicais aí forró o que pedir aí o Romano está canetando para o pessoal que nos acompanha a live ele não canta só funk ele é músico e é compositor ele também está comprando agora forró e você que é amante de forró você que é amante de funk então você já tem um duplo o MC Romano aqui tem forró e tem o funk daqui a pouco ele vai vai soltar os dois estilos vai cantar um pouco de funk vai mostrar o forró também tá bom bem MC Romano desde 2017 até aqui qual é a avaliação que você faz do teu percurso até hoje desde 2017 até 2021 é então foi eu me preparei uns dois anos né antes de subir na pista em 2017 eu comecei a estar rodando fábrica de cultura que dava oportunidade para as molecadinhas novas com meu padrinho MC Auto SP aí que hoje não é meu padrinho mais mas eu mando um abraço para ele sempre me incentivou aí certo e eu de lá para cá nessa trajetória eu vim buscando mais evoluir vim buscando mais aperfeiçoar para começar das caras então de lá para cá a gente está aí buscando está compondo as letras está soltando tentando aí entrar em contato com o DJ Ruiva aí tentando entrar em contato com o THG no antigo estúdio do Daleste que ainda é o THG monstro e de lá para cá nessa trajetória eu estou vindo desse jeito mudou muitas coisas o mano andou levando umas quedas aí balancei mas não caí exatamente estou aí de volta aí então agora eu estou mais forte dando a cara para mostrar o pessoal que não conhece meu som eles vão passar a conhecer eu deixo essa dica quem me acompanhar vai estar tendo um orgulho de mim exatamente assim que você fala e também o canal Filho do Camponês vai aproveitar divulgar mais o trabalho do MC Romano bem nesta pandemia nós sabemos que nesta pandemia principalmente os artistas sofrendo muito sofrendo muito por causa porque o artista ele vive do que ele faz que são os shows e por aí vai as lives então muita coisa ficou parada eu gostaria de saber do MC Romano do teu lado como é que você encarou essa pandemia ficou parado teve shows como é que foi isso aí difícil né difícil porque após a pandemia aí nós não pegou uma frequência aí de estar subindo nos palcos igual a gente tinha antes então a gente vem aí praticamente fazendo como se fosse um show sozinho em casa pra não tá enferrujando nós tá aí sempre buscando aperfeiçoar aí porque assim a pandemia ela deu mais uma segurada né então hoje nós tá aí enfrentando essa realidade aí estamos fazendo de tudo para que a gente possa sair disso aí e possa estar voltando firme e forte daquele jeito de novo exatamente e fez muita live? live 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 camponês me põe polêmico quem você falou camponês então live essa é a primeira live do Romano né pra deixar bem exclusivo aí é a primeira live espero que depois dessa aí a gente consiga fazer outras aí certo? vai vai que muitas lives assim eu não consegui organizar porque ainda tô formando umas novas equipas aí tentando fechar uns contratos aí então live assim essa é a primeira mesmo bem olha nós temos nós temos a certeza que depois dessa live vai aparecer outras vai aparecer e vai aparecer outros convites aí agora falando falando já estamos a conhecer um pouquinho do MC Romano falando mesmo tocando esse aspecto de parceria quando você começou a cantar você já foi logo pra uma produtora teve alguém que puxou você ou começou a fazer mesmo as suas gravações assim em casa como é que foi esse conta-nos um pouquinho detalhadamente como é que foi na verdade a sua inserção nesse mundo teve uma produtora fez sozinho em casa e aí não Romano vem um bom tempo aí mantendo esse nome aí a ferro e fogo aí sozinho aí certo que hoje em dia é o que eu falo nós MCs a gente precisamos de mais oportunidades às vezes a gente não tem tantas mas a gente busca então eu no meu começo assim eu fui eu mesmo gravando as minhas letras compondo as minhas letras deixando em pasta até porque eu tenho um monte de letra aí que eu fiz umas composições deixei guardada pra mim começar lá e buscar a fechar algum contrato aí nas produtoras mostrar meus trabalhos meus projetos aí pra tá fechando mas no princípio assim foi o Romano mesmo segurando essa barra bem e nessas tipo nessas produtoras em que você foi tipo mostrando o seu trabalho algumas delas abriram a porta fecharam muitas 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 não deram oportunidade né porque quando a gente chega eles querem que a gente apresenta uma música pra eles verem como que é né então o Romano chegava e pô quero só uma oportunidade só quero uma oportunidade o resto deixa comigo e acabou que em muitas dessas assim mensagem celular de pedir oportunidade ah mas não não sei não sei como pode ser falei então eu posso ir até o lugar me apresentar pra você ver como que é o meu som e não tive tantas oportunidades assim né tô buscando ter agora umas oportunidades mas ralando com meu próprio suor pra tá mostrando meu trabalho pra através disso aí tá sendo chamado pra alguma produtora aí tá mas tá faz faz parte do percurso né e nós sabemos que quando alguém está começando uma nova fase da vida aparece sempre aqueles que dão força e os que os que desmotivam isso aconteceu contigo teve muita gente que desmotivou você que não acreditou que a coisa não ia dar certo graças a Deus aí a nossa que me acompanha no facebook aí é um romano desde 2017 pra cá soltando o vídeo eu acho que se eu tive seis criticações foi muitas seis então acho que de 2017 até 2021 eu tô mantendo né porque criticações assim eu não posso falar que eu tenho sempre chega um ou outro que a gente não que vem pra tentar desmotivar mas a massa que me acompanha aí os pessoal do bairro do iluminado os pessoal do facebook sempre tá aí me motivando então essas criticações assim eu não tenho muito graças a Deus aproveitando aproveitando esse momento mandar um abraço grande ao povo do do bairro bairro iluminados né bairro dos iluminados um grande um grande ralo um grande abraço ao povo do bairro do iluminado tamo junto quem está aqui na casa é o mc romano daqui a pouco ele vai cantar ele vai cantar daqui a pouquinho exclusivo também se eu puder tá mandando aí um abraço aí pro pessoal aí da zona leste aí bairro da carvalho aí que vocês aí que tá desse lado aí eu tô mandando um abraço aí o mc romano não tô mais morando aí mas não esqueço de vocês aí que me apoiaram aí certo família é a massa aí do labirinto aí família catitu x do morro aí sempre tratou o romano muito bem e o romano vai honrando o nome de vocês e se cada um aí também que sempre apoiou o romano e a todos vocês aí um grande abraço exato passou ó tá o recado aí pra vocês que seguem o mc romano o abraço aí beleza estamos acompanhando tem algumas pessoas aqui deixando salve o coração estamos aqui estamos atentos mc romano tem as suas páginas nas redes sociais tem tem muitos tem muitos seguidores muitos fãs que tem dado apoio eu tenho muito assim mas tenho mais assim no facebook né das galera assim que me acompanha porque quando logo no começo assim eu não divulguei tanto no instagram nem no twitter nessas outras plataformas porque quando eu levei aquele tombinho lá atrás lá até próprio show mesmo que a gente fizemos assim não foi soltado né então nós não teve tanta tanta motivação pra tá soltando as coisas da gente mesmo o show que a gente fazia a gente não teve tanta tanto apoio pra falar não não vamos soltar lá equipe que fechava com nós vamos soltar lá então hoje eu tenho tem um pouco mas graças a Deus eu sou ságio feito com o pouco que tenho e vou fazer isso aí multiplicar aí agora e os seus trabalhos você tem você mesma que tem divulgado ou tem alguém de boa gente que tem que tem feito esse trabalho aqui divulgar as suas músicas a marcha minha vida né o grupo lá do x do morro lá sempre tá aí divulgando aí meus vídeos o show o Flávio aí do x do morro aí Douglas né tem um monte de gente aí que ajuda eu tá divulgando então eu tenho o apoio dessas pessoas aí né que divulga pra mim Bruninho aí um monte de gente aí tem quantos videoclipes já fez tem quantos videoclipes já videoclipes assim mesmo eu tava nos projetos aí uns tempos atrás aí que quando eu viesse da turnê que eu fui fazer fora aí eu via vim pra soltar os clipes então acabou que teve uns imprevistos aí eu acabei não soltando tô querendo até depois de agosto mesmo tá já planejando soltar os clipes mas clipe atual assim eu ainda não tenho tô ouvindo com minha música aí ou seja é um novo recomeço do Romano né após aquilo que aconteceu um novo recomeço aí beleza então ó então pra os fãs do MC Romano até agosto nós vamos ter o videoclipe já disponível não é o Romano tá ralando pra isso aí então é só esperar pessoal espera mais um pouquinho que na verdade já estamos em agosto antes de agosto não vai terminar o videoclipe vai tá lá nas plataformas agosto como é que não fez no youtube após passou agosto daí em diante o Romano já vai tá vai tá bem vamos falar um pouquinho do show você fez uma torneia não é mas onde é que foi foi mesmo aqui em São Paulo ou fora de São Paulo não não foi fora foi na Paraíba teve teve muito êxito é é complicado essas situações assim eu nem gosto muito de comentar o Romano é de 2020 o importante é que deu certo e você continua bem mas graças a Deus lá eu deixei meu público lá eu acho que se eu voltar lá eu fiz todo mundo tirar o pé do chão lá o pessoal aí da Paraíba aí cidade de piedade aí o Romano tá mandando um abraço pra vocês que inclusive esses pessoal que foram no meu show lá que curtiram muito tão pedindo minha volta lá em piedade lá né olha a foi a Luneusa Luneusa ela escreveu o nosso MC dos Iluminados esse bairro Iluminado é um bairro que conhece muito bem o MC Romano eles veem nosso sofrimento aí sabe que o Romano lá é quem quem tenta tá animando o pessoal aí tá cantando até o filho do camponês aí passou lá já pegou eu lá com meus sonhos ele tá em todo lado eu tô tô aí eu tô aí tô aí tô aí eu tô aí mas aí nesse momento o MC Romano faz parte de uma produtora? não não nesse momento ainda tá sem produtora tô sem produtora tô tentando fechar tá tentando fechar mas vai depois depois dessa live vai fechar uma produtora vai aparecer uma produtora que vai fechar contigo após essa live agora que acabou de começar a live o DJ Lec tá fazendo um convite pro Romano tá marcando a presença no show dia 13 e o Romano tá eu acho que o Romano vai confirmar eu acho que o Romano vai confirmar pra tá indo aí fazer esse baile pegar fogo daquele jeito não vai dar certo ele vai confirmar eu disse depois dessa live vai aparecer muitos vai aparecer muitos as portas vão se abrir espero que espero que essas portas aí se abrem que o Romano tá cheio de composições aí pra soltar a Maria Santos tá aqui do outro lado Maria Santos dá um abraço ao DJ Romano diz que Deus abençoe o DJ Romano uma fã sua também aqui do outro lado bem DJ Romano antes de você deixar tipo o seu contato aqui eu acho que eu já sei que o povo tá aí do outro lado tá ansioso quer ver o DJ Romano cantar e você vai vai fazer duas coisas aqui vai cantar um pouquinho de funk e vai cantar também forró porque agora você tá compor né tá compor forró então qual você prefere você prefere cantar primeiro funk ou forró eu prefiro ficar no funk mesmo peraí beleza então pessoal ó em primeira mão aqui no filho do Camponete Channel na nossa live MC Romano ao vivo e agora aqui ok fica aí do outro lado que agora é o momento do funk com MC Romano dá pra vamos aí pessoal vamos ajudar o pessoal no kids aí vamos colaborar aí pessoal beleza um abraço aí pra massa aí todo mundo aí então querendo aproveitar aí também pra deixar bem avisado o DJ ia tá marcando presença comigo aí o MK certo um abraço aí mas teve outros compromissos aí o Flávio também encostar aí que é os que também me levam pra fazer show aí certo o Danilo também os outros parceiros aí também o Fabiano certo então na melhor oportunidade aí o MK também vai tá aparecendo que o moleque é bravo então o MK não veio mas o Romano tá aqui honrando a massa toda que acompanha ele isso aí quem está aqui do outro lado agora é a Letícia Thaís Letícia bem-vinda quem está aqui na casa é o MC Romano eu acho que o nosso instrumental já está preparado já está pronto vamos 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 colocar aqui o instrumental o MC Romano vai entrar fique aí o MC Romano vai entrar agora daquele jeito hein MC Romano pesado pesado vamos lá pessoal vamos fazer o que o Romano gosta daquele jeito pra todos que veem eu cantando aí na rua não dá nada cuidado o Romano é cheio de segredo tô tirando onda que a nave é fabulosa e eu vou acelerar tô tirando onda que a nave é fabulosa e eu vou acelerar pra aquela que não me deu bola meti o pé e coloquei pra caminhar e pra aquela que não me deu bola meti o pé e coloquei e pra caminhar não acreditou em mim quando falei que iria rodar o mundo como o MC agora quer de volta depois que a vida mudou Deus abençoou e tá chovendo um motor tirando onda a nave é fabulosa a nave é fabulosa e eu vou acelerar dá uma entrada no beat aí que o Romano só começou dentão tem jeito ó fala pra mim como que posso viver Fala pra mim E de você eu não vou esquecer E pra aqueles que me sempre acreditou Que acompanhou o meu choro e minha dor Que acompanhou o meu choro e minha dor Coloca o balde no chão e a goteira não para Fico com medo Do teto de zampar meu parceiro Fala pra mim, fala pra mim Como que posso viver assim? Fala pra mim, fala pra mim Como que posso viver assim? Fala pra mim Como que posso viver assim? Quando chove lá na minha casa O teto de zampar em mim Eu vou compartilhar no Instagram Que a ostentação é o facão Já mais bandida pro rolê Uma pessoa que não tem Eu respondi claro que tem, tem, tem E elas desceram até o chão Foi da ostentação Rolê melhor que esse É só inveja ou no Lebron Que elas desceram até o chão Foi da ostentação Rolê melhor que esse É só inveja ou no Lebron Rolê melhor que esse E elas desceram até o chão Ela desceram até o chão Rolê melhor que esse É só inveja ou no Lebron Rolê melhor que esse Sabe por que? Assim ó Vou contar minha história Como que eu cheguei até aqui O que eu chorei O que eu sofri O que eu chorei O que eu sofri Vou contar minha história Como que eu cheguei até aqui O que eu chorei O que eu sofri O que eu chorei O que eu sofri Desculpa mãe Todos os erros que eu já te dei Desculpa mãe Todos os erros que eu já te dei Ô pai Por você já chorei Ô pai Por você já chorei Perdoa mãe Perdoa pai Perdoa mãe Perdoa pai Eu só queria ser um filho Capaz Só queria ser um filho Capaz Perdoa mãe Perdoa pai Perdoa mãe Perdoa pai Eu só queria ser um filho Capaz Eu queria ser um filho capaz de dar a vocês um bom lugar, de dar a vocês um bom lugar. Eu atualizei, depois de tanta dificuldade, solta a batida que o mano vai cantar mais um aí. E aí, pessoal, depois dessa apresentação do MC Romano, não tem como ele ficar sem produtora depois desse. MC Romano, um show, hein? Isso foi um show ao vivo. Olha os comentários aqui. Muita gente aqui dando força ao MC Romano. Muita gente. Pessoal, não tem como. Depois dessa apresentação, o programa merece um pix. É esse um pix. MC Romano, mais uma vez, muito obrigado. Olha, grande apresentação. Isso é bom. Gostei? Daquele jeito. Espero que solta aí a base aí, só para não cantar mais umas duas aí, que o pessoal do Bairro Iluminar, quando chegar lá, vai falar, pô, você cantou três músicas lá só. Ó, pessoal, MC Romano vai cantar, vai atuar de novo, tá bom? Vamos ver isso. É, daquele jeito. MC Romano, pesado. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Toda vez, me arrepiei com o seu olhar, ficar sem você. Pra mim não dá, ficar sem você. Pra mim não dá. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Toda vez, me arrepiei com o seu olhar, ficar sem você. Pra mim não dá, ficar sem você. Pra mim não dá, é muito triste, fica sem te abraçar. Amor meu, eu vim te ver, é mais voltante, fica sem te beijar. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Toda vez, me arrepiei com o seu olhar, ficar sem você. Pra mim não dá, ficar sem você. Pra mim não dá, é muito triste, fica sem você. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Toda vez, me arrepiei com o seu olhar, ficar sem você. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Amor meu, eu vim te ver, tô com saudade de você. Amor meu, ó maravilhoso. Bairro dos iluminados, tá ligado? Eu amo, eu adoro demais Eu amo, eu adoro demais Eu sou capaz e todos daí é capaz Eu sou capaz e todos daí é capaz Tá ligado que nós chegou daquele jeito Pra tentar somar com os parceiros A mente revolucionou na nossa mente Tá ligado, parceiro, olha só, não fica ausente E hoje eu tô um pouco, pouco chateado Olha só, prefeito, olha nosso lado E daí a posição da nossa ocupação E não deixar todos nós em vão E não deixar todos nós em vão Ô mano, mandando uma arma pesada na hora Você tá ligado, quem gosta, gosta Quem não gosta toda hora Quem não é respeita e sabe respeitar Minha mãe sempre me ensinou a me pôr no meu lugar Quem vê cara nunca vê coração Ô mano, brincando com as palavras Esmanjando o seu dom Fazendo o que é que tá aqui comigo Se orgulhar No dom do meu raminho Isso é polêmica não É o romano pesadão Mandando a improvisação Eu não sei Polêmica é com o filho do camponês Polêmica é com o filho do camponês Sabe por quê? Exclusivo, meu pai Não vou esquecer Que sou a minha mãe jamais Ô pai, tô com saudade de você Não, não vou Não vou te abandonar Tô triste demais Pai, vem me visitar Eu fiz essa canção Expando o meu coração Quase não consegui controlar Minha emoção, ô pai Ô pai, para de ser um pouco Temor, sua vida Pra mim é mais valioso do que É um tesouro Ô pai, para de ser um pouco Temor, sua vida Pra mim é mais valioso do que É um tesouro, sua vida Pra mim Ô pai Ô pai, tô com saudade De você Não, não vou Não vou te abandonar Tô triste demais Pai, vem me visitar Que eu fiz essa canção Expando o meu coração Quase não consegui controlar Minha emoção Lágrima escorre Vai amolhar o chão Lágrima escorre Vai amolhar o chão Se mais eu não dou Se mais eu não dou Porque eu não tenho pra dar Se mais não Ajudo Porque eu não posso ajudar Ô pai Ô pai Ô pai Ô pai Para de ser um pouco Teimoso O senhor e todas as pessoas Aí de Iramaia Todas as pessoas aí Pra mim Vale mais do que ouro Show, 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 show MC Romano Vamos ver de longe Pra deixar os pessoal orgulhosos MC Romano Olha, eu vou dizer uma coisa Realmente o bairro dos iluminados Está orgulhoso do MC Romano Olha, eu tô acompanhando As mensagens aqui Só mensagem de motivação E força pro MC Romano Obrigado galera Vocês que estão aí do outro lado Obrigado pela audiência Vocês que amam o MC Romano Muito obrigado Pela motivação E pela força MC Romano Temos a certeza que Vai brilhar muito E as portas vão se abrir Depois dessa live Vai aparecer contrato Espera aí que todos vocês aí gostou Certo, pessoal? E vai desculpando alguma coisa aí O Romano veio sem DJ Mas tentou dar o melhor E sempre vai dar o melhor, certo? Exato Inclusive também Eu queria até Pra finalizar Tentar um pedacinho De uma música aí Que eu fiz pra minha mãe Ela me acompanhou Aqui nessa traje Vamos a isso E eu tenho que fazer isso Irmão Pessoal Atenção Não saia daí Que agora Assim E temos aqui Eu já quis fazer essa pergunta É sua mãe, não é? Minha mãe A mãe do MC Romano Olha Vocês Vocês não estão Tipo, vocês não estão a ver Mas a mãe do MC Romano Tá aqui com a gente, tá bom? Tá aqui no programa Com a gente Agora o MC Romano Nesse momento Vai cantar uma música Em homenagem Vai cantar uma música Em homenagem A sua mãe Aqui, ó A mãe do MC Romano É O amor da minha vida Aí é minha cruz Vem mais pra cá Obrigado A mãe do MC Romano Tá aqui com a gente Dentro do estúdio Vocês vão Vocês vão poder observar ela Porque nesse momento O MC Romano Tá? Tá? Já tá? Nesse momento Agora o MC Romano Vai cantar uma música Em homenagem A sua mãe Tá bom? Por favor Fiquem aí Agora o MC Romano Com a música Em homenagem A sua mãe Vamos a isso Sem base mesmo Que essa daí Não precisa não Mas deixa assim mesmo Vai Oh mãe É bom te ter aqui Peço de mim Pra me abraçar E me apoiar Peço desculpa Se eu errei Me desculpa Se eu vou tá errar Errar Oh mãe Do seu lado Eu sou tudo Oh mãe Sem a senhora Eu não sou nada Que Deus É o dono do mundo E te deu o nome E profetizar todas as palavras A dela mãe Que é meu orgulho E é sábio Da minha jornada A dela mãe Que é meu orgulho E é sábio Da minha jornada Eu sei que muitas pessoas Aí do outro lado Queriam ter sua mãe Pra tá acompanhando você Eu sou maior de idade Sento também ter meu filho E... Mas a presença da minha mãe Nunca é vergonhoso Pra mim É o orgulho Eu ter minha mãe Pra me acompanhar Certo? Que eu peço desculpa Se eu errei Me desculpa Se eu voltar a errar Peço desculpa Se eu errei Me desculpa Se eu voltar a errar Oh mãe É, e é daquele jeito O Romano derramou um pouco O Romano derramou um pouco de lágrima Mas é normal Tá ligado Tamo junto e misturado aí pessoal Muito obrigado aí Esse foi a live aí Do MC Romano E aí Maju Fica aí do outro lado aí Falando a previsão do tempo O Romano Que o Romano tá de cá Só fazendo as composição É A Maju comentou Que o tempo mudou E a Diva Quer me visitar Que ela tá louca Tá louca Pra poder me encontrar Vem comigo Vem comigo Que eu vou te ensinar Vou te pegar Vou te pegar E o tempo vai mudar E o frio tá bom Pra fazer um amor Debaixo do cobertor Não tem calor E o frio tá bom Pra fazer um amor Debaixo do cobertor Não tem calor Ele quer dançar Bandida estilosa Tá na moda Quando escuta o som Sua estrada Se joga Que joga Agora você vai dançar Em filho do camponês Ela joga Com a bunda Ela joga Que joga Ela joga Que joga E ela joga Com a bunda Ela joga Que joga Que eu Diva um déjà vu Só tava eu e você E uma noite bela Cheia de prazer Só eu e você Vem Fazemos tudo Eu pensei Que ela joga Uma bunda Ela joga Que joga Ela joga Que joga Daquele jeito Agora eu vou deixar Terminar a live Senão eu detono Tudo aqui É show MC Romano Aqui na casa Olha Acredito que Tô sem palavras Tô sem palavras Pessoal Vocês estão do outro lado Vocês são testemunhas De tudo Que aconteceu aqui Foi Simplesmente Show MC Romano Muito obrigado Eu que tô agradecido Muito obrigado Pela presença aqui Eu tô vendo Eu tô vendo aqui Cheguei ali Meio quietinho Filha do camponês Cabecinha baixa Tô vendo aqui Nos comentários Aí na hora Que começa a cantar Até a moça Que tá na filmagem Ela tá ali Toda arrepiada Mas o Romano Vem pra fazer Se arrepiar Nós agradecemos Eu tô vendo aqui Nos comentários O nome da mãe Dona Lu Também Muito obrigado Pela presença Aqui no Dona Leu Desculpa Dona Leu Obrigado Pela presença Aqui no nosso programa Eu vou dizer Que tem um filho Abençoado Tem um filho Tem um filho Abençoado MC Romano Filho de camponês O seu canal De confiança One Filho de camponês O seu canal De confiança O seu canal De confiança O seu canal De confiança O seu canal Nosso canal De confiança Nosso canal De confiança O seu canal De confiança O seu canal De confiança O seu canal É essa O seu canal De confiança Reines Olá Meu nome é Juliana Bonfim E eu tô aqui Pra convidar todos vocês A se inscreverem No canal de Filho de Camponês Filho de Camponês, o seu canal de confiança Olá, me chamo Mirella Maitê e convido todos vocês para se inscrever no canal Filho de Camponês Filho de Camponês, o seu canal de confiança Filho de Camponês o seu canal de confiança Olá, eu sou a Ana Flávia, modelo internacional e convido a todos a vir se inscrever no canal do Filho de Camponês Olá pessoal, eu sou o Doug Rios, produtor de moda aqui do Maicon Clito e convido vocês a estar ligadinho aí no canal do Filho de Camponês que é o melhor canal de confiança Filho de Camponês, o canal da sua confiança Olá, aqui modelo internacional Letícia Gonçalves e venho convidar vocês a se inscrever no canal do Filho de Camponês, o melhor canal que tem Todos os telespectadores dos Filhos de Camponês o seu canal número 1 confiram sempre todas as programações que eles promovem uma filmagem maravilhosa de muita qualidade, então espero que vocês sempre acompanhem este canal É o seu canal número 1 Seu congresso número 1 Demorou, mano, tamo junto Aê, pipô, tô no melhor canal de YouTube no Brasil Filho de Camponês Seu canal de confiança, mandam se inscrevam aí Tamo junto Aqui é o Thiago Malandro Brá, bateu Eu sou o canal de confiança Acessam no YouTube Muito conteúdo De muita importância Pra nós jovens Acessam, é tudo que eu vos recomendo Tem momento de estudar E tem momento pra curtir Filho de Camponês Seu canal de confiança Bateu, buei Brá Filho de Camponês Seu canal de confiança Filho de Camponês Seu canal de confiança Bateu, bateu Bateu, bateu 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 Filho de Camponês Canal de confiança Filho de Camponês Seu canal de confiança Gostamos de panca Eu vim botar mesmo Gostamos de panca Eu sou muito tradicional Gostamos de panca Não Aqui tem angolanos de toda parte Que vieram do Quimbo Filho de Camponês O seu canal de confiança Ei, sou o Mikael Filho de Camponês O seu canal de confiança É nóis Valeu Filho de Camponês O seu canal de confiança Ladies Filho de Camponês